No outro vídeo a gente comentou um pouco mais de forma geral sobre o parque. Aqui a gente vai contar umas coisas bem específicas, umas boas e umas ruins. A primeira boa é que a gente conheceu o talha-mar. O talha-mar é uma ave que ela voa muito pertinho da água, ali do espelho da água da lagoa do peixe e ela tem um bico que abre e vai cortando a água de um jeito que não deixa nenhum rastro para trás, não fica um mondinha. Ela tem ali nesse bico uma sensibilidade muito grande e na hora que bate um peixe ela fecha o bico e come. É um negócio assim surreal, lindo de ver. Às vezes vem quatro, cinco voando juntos, cortando a água um do lado do outro, assim dá gosto de ver, é maravilhoso. Bom, mas aonde voa o talha-mar também tem cercas elétricas. Não só na terra, mas inclusive na água. Olha que loucura, olha que perigo. Não tem nenhuma notificação ali, cuidado, cerca elétrica. Você pode tocar naquele negócio e se eletrocutar. Isso é feito para que os animais, o gado, não passe de um lado para o outro. Mas tem pássaros grandes, tem emas. As emas não conseguem voar um pouquinho, mas elas não conseguem dar grandes voos, grandes saltos. E elas passam ali, elas também se eletrocutam. É uma coisa muito triste que acontece nesse parque. Ele está loteado com essas cercas ali e a gente não poder nem caminhar direito. Mas é uma cerca elétrica em seguida da outra. Um super astro da Lagoa do Peixe são os maçaricos. É um passarinho bem pequenininho que vai percorrer, e num percurso de ida e volta, 32 mil quilômetros. Ele começa a jornada dele na Terra do Fogo, no sul ali da Argentina e do Chile, até que ele percorre 3 mil quilômetros e chega na Lagoa do Peixe, onde ele vai se alimentar, se fortalecer e depois percorrer mais 3 mil quilômetros até o norte do Brasil, no Maranhão, onde ele vai de novo se alimentar, se fortalecer, para então percorrer 6 mil quilômetros até os Estados Unidos, em Delaware. E ele precisa adequar essa chegada com a reprodução de um caranguejo, porque ele se alimenta dos ovos desse caranguejo. E daí ele vai percorrer mais 3 mil quilômetros até o Ártico Canadense, que é onde ele vai se reproduzir, se acasalar e depois começar a jornada de volta até a Terra do Fogo de novo. E se por um lado esse parque tem uma correlação positiva com a América do Norte, através dessa migração dos maçaricos, a gente tem uma correlação muito negativa, porque é de lá que vem os pinos, aquele pinheiro, meio da árvore de Natal, diferente desse que está aqui atrás de mim, que é a Araucária, que é nativa do Brasil, o pinos foi trazido para cá nos anos 80 para ser extraído uma resina. E o pinos é uma floresta monótona, que significa que por ser proveniente de um lugar com condições muito ferrenhas, muito difíceis, é muito frio, ele é uma árvore muito resistente. E é uma árvore que lá nos Estados Unidos não tem nenhuma competidora, porque é só ele que consegue sobreviver naquele clima. Só que aqui, quando ele veio para o Brasil e encontrou um clima muito mais ameno, muito mais fácil da sua procriação, ele se alastrou de forma a ir matando outras espécies. Então, nesse sentido, é uma árvore que fora do seu contexto, acaba diminuindo a biodiversidade. E lá no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, ela se alastrou tanto que a gente conseguia ver pinos, pinheiros, nas dunas, no que onde deveria ter os pampas, numa floresta um pouco maior. Mas enfim, o ponto todo é que é muito importante que as espécies permaneçam nos seus ambientes adequados, porque se elas são levadas para ambientes diferentes, as plantas exóticas, que a gente chama, corre um risco de que isso se alastre e que a gente perca o controle e acabe com isso perdendo a nossa biodiversidade. Uma outra ave que a gente conheceu lá foi o colhereiro. O colhereiro, no começo, é meio decepcionante, você vê, porque ele é rosa. Você fala, nossa, eu vi um flamingo! Você tá lá, quer ver flamingo, né? Aparece um colhereiro. E não era um flamingo, ele também é rosa, mas é lindo. Ele tem um bico assim que faz um formato de uma colher propício ali para ele se alimentar. Tem aos montes, eles andam ali, ficam no chão mesmo comendo, é maravilhoso de ver. E os flamingos, eles ficam mais na lagoa. Acaba sendo difícil de ver de perto, porque se você chegar perto, pumba, eles voam e parece que eles não gostam muito de proximidade com humanos. Talvez seja isso que tenha feito com que eles sobrevivessem até agora. Mas também é lindo, ele é, enfim, aquelas pernas compridas, né? Ele fica lá no meio da lagoa, como a Lê falou, ela é super rasinha. Então ele consegue comer, fica virado para baixo ali, mas de vez em quando você consegue ver a elegância dos flamingos ali levantando, se mexendo. Aí chegando no parque também tem uma boa e uma má notícia. Você consegue ver búfalo, né? Não precisa ir até a África para ver búfalo. Mas, cara, não é para ter búfalo ali, né? É um animal que não é para o nosso ambiente. Eles são criados ali para corte, né? E eles ficam enfiados na água o tempo inteiro. Por conta do calor e porque é da natureza mesmo deles. Até na África você consegue ver. Mas o búfalo, além dele tomar muito espaço, ele comer muito da grama, né? Ou do capim que pode ser original dali, ele faz muita sujeira e ele muda os cursos da água. E com isso, então, a água pode não chegar até a lagoa, né? E restabelecer a lagoa com a água, já que ela tem essa comunicação com o mar, né? Tem que ter uma fonte para essa lagoa. Ou a água pode chegar também contaminada. E para finalizar sobre o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, é um misto de sensações que você tem lá. Então tinha dias que a gente saia muito animado do parque. Nossa, a gente está entendendo, a gente está vendo os peixes, está vendo as aves. A gente conseguiu, enfim, ter um dia bem bacana, ver a biodiversidade, ver a importância. E tinha dias que a gente saia muito triste do parque. Porque a gente não conseguia caminhar. A gente via essa questão das cercas, dos búfalos, das estradas, dos pinos. Que é muito duro de ver. Então fica um convite para todo mundo ir. Porque a gente tem que saber ver essas coisas boas e as coisas não tão boas ao mesmo tempo. Elas estão juntas. A gente tem percebido isso muito ao longo da nossa expedição. Não dá só para ver coisa boa. E a gente tem que saber como lidar com elas. O que a gente vai fazer. E cada um tem um papel importante aqui na sociedade. E a gente vê que se a gente visitar, cada um visitar, a gente vai ter mais gente para olhar essas coisas que não parecem que fazem sentido e questionar. E esse é o primeiro passo. A gente questionar, talvez a gente consiga produzir uma mudança. Tem a gente bacia eลâ XXIX. E aí A gente usa aqui pra... Nel writtenIDA E aí Legenda Adriana Zanotto